Tá aqui na direita já, derbei 1, derbei 2, derbei 3, derbei 3, você tem que construir. A mim me acusam de macro, pero no sei lo que é isso, melhor eu aprendi a subir muito. O que te faria feliz? Eu sou o Block. O que te faria feliz? Ter a ele de volta. O que te faria feliz? 300 Dimas. O que te faria feliz? Qual o livro? Uma net boa. O que te faria feliz? Ter você. O que te faria feliz? Um negão. Olá, poderia me ceder o cargo majoritário administrativo deste belo grupo? Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Me joga isso! Mas se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar, chama! Tchau! You say he been killin' the vibe Gotta be sick of this guy Pull up the skirt, get in the ride